Ok, mano, parece que você tá pegando esse emblema, você vai ter que assistir o evento dele, tá, ele vai começar aqui novamente em 45 minutos, quando você assistir o show dele e tem que terminar de assistir, você vai tá recebendo um emblema, tá, então, mano, o vídeo foi isso, fiquem com Deus e falow.